Música Retornamos então para fazer a terceira e a última atividades. A terceira é um estudo de caso que diz o seguinte. Maria do Livramento das Dores é uma enfermeira que trabalha no Instituto Fusca há 12 anos. Devido a problemas pessoais, ela decidiu pedir transferência para o Instituto BMW. A diretora de recursos humanos do Instituto Fusca providenciou a abertura do processo de transferência, informou que necessitaria de permuta de vaga, essa vaga foi repassada para o Instituto Fusca, pelo Instituto BMW e assim o processo seguiu seu trâmite normal. Passados três meses, a Dona Maria conseguiu solucionar os problemas dela, estava feliz, satisfeita e esqueceu do processo de transferência que ela tinha aberto e estava tramitando. Ao final de seis meses, ela foi chamada na sala da chefe, recebeu a informação de que a transferência solicitada havia sido publicada no diário oficial daquele dia. Maria, surpresa, tomou uma decisão. Não quero ir, não quero mais ser transferida para o Instituto BMW. Diante desta situação, você, responsável pela divisão de recursos humanos, como deve proceder? Informações adicionais. Processo de transferência número blá 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 2003. Data de publicação da transferência. 12 de 8 de 2013. Data de publicação da transferência da vaga para o Instituto Fusca. 7 de 7 de 2013. Número do RG da Maria. 11, 101, 101. Opa, de novo. Certo? Então, agora é o seguinte. Vocês vão produzir esse documento. Em primeiro lugar, identificar dentro das informações, dentro do que foi pedido, o que é necessário fazer. montar esse documento, descobrir qual é esse documento que precisa ser utilizado dentro desse contexto que foi montado para vocês. Descobre qual que é o documento que eu preciso utilizar nesse momento. Utiliza as informações que já foram repassadas. Constrói o documento e depois do intervalo, que vai ser dado de 30 minutos, a gente volta. Eu passo a palavra para os polos e não se esqueçam. Se ninguém se manifestar, nós vamos chamar. Agora a gente quer a participação de vocês, como foi na primeira atividade. É importante que vocês peçam a palavra, que vocês se manifestem, para que a atividade possa ter uma troca. Não adianta a gente ficar aqui dando a resposta, sem saber o que vocês fizeram, se vocês têm dúvida de alguma coisa. Então, daqui 30 minutos, nós estamos de volta. Olá, estamos de volta. E agora nós vamos começar a correção da atividade número 3. E para começar a ouvir aí os polos, a gente vai chamar agora o polo da Fundap de São Paulo. Olá, de novo. Em relação à atividade, nós decidimos fazer uma informação. Então, utilizando o modelo já passado para nós, seria o número do processo, o número da informação, a data interessada, que é a Maria, o RG dela, assunto a transferência. Trato presente, processo de transferência da senhora Maria, publicado em 12 de 8 de 2013. Cabe ressaltar que houve permuta de vaga publicada em 7 de 7 de 2013. No entanto, a referida servidora não tem mais interesse em ser transferida para o Instituto BMW, conforme requerimento às folhas 9. Isso posto, propomos encaminhamento do presente processo ao gabinete do secretário, para verificar a possibilidade de tornar sem efeito a referida transferência, bem como a permuta de vaga. Na minha opinião, ela deveria ser transferida, mas como temos que desenvolver a empatia, vamos tentar ver se tem uma outra solução. Obrigada, faça a palavra. Obrigada, Cristiane. Nós temos agora algum outro polo que solicitou? Não, nenhum polo solicitou palavra. Então, vamos comentar esse texto do polo aqui da Fundap. Bom, em primeiro lugar, eles fizeram uma informação falando sobre esse caso da... Eles colocaram, pediram para tornar sem efeito a permuta de vaga e pediram para o gabinete do secretário, estão encaminhando para o gabinete do secretário. Neste caso, um profissional do Instituto Fusca vai mandar um documento para o gabinete do secretário. Qual é o documento que nós devemos encaminhar? É uma instituição que vai mandar um documento para o gabinete do secretário, que é um outro órgão. O documento que nós utilizamos nesse caso é o ofício, né? Porque a informação, ela vai dentro de um processo ou ela vai acompanhando algum documento. Se você tivesse recebido um ofício falando sobre esse assunto, você poderia fazer uma informação para responder esse documento. Neste caso, como a gente precisa tomar uma decisão para pedir para tornar sem efeito um procedimento, a gente vai fazer um ofício. E outra coisa, no caso, o que a gente vai pedir para tornar sem efeito? Não somente a permuta de vaga, porém a transferência também. A gente tem que pedir para tornar sem efeito os dois atos. O ato que publicou a transferência e o ato que publicou a permuta de vaga. Outra coisa, é que aí é uma questão também de logística, de quem faz o quê, né? Quem torna sem efeito, quem publica a transferência, quem torna sem efeito a transferência. Neste caso aqui, de transferência, quem publica a transferência, a permuta de vaga é a coordenadoria. Não é o gabinete do secretário. Então, o que a gente tiver que mandar de documento, a gente vai mandar para a sede da coordenadoria. Porque lá eles vão proceder para tornar sem efeito tanto a transferência do profissional, como tornar sem efeito a transferência da vaga, que saiu do Instituto BMW para o Instituto Fusca. Agora, o texto em si, a gente vai mostrar agora no slide, como que vai ficar esse texto. Só antes de mostrar o texto, eu vou voltar novamente, porque o Polo da Fundap pediu a palavra. Passo a palavra para o Polo da Fundap. Oi, Cláudia. Tendo em vista as informações que foram pedidas na atividade, primeiro, a gente não sabe de onde é cada instituto, a qual coordenadoria pertence. Segundo, nós estamos falando de um processo de transferência. Eu, tendo o processo na minha mão, minha funcionária está falando que não quer mais ser transferida, eu tenho que fazer uma informação, relatando tudo isso que aconteceu, e vou devolver no processo. Eu não estou com um ofício na mão. Então, assim, eu responderia no processo, mesmo porque, se eu estou com um processo de transferência, e alguém tem que decidir isso. O RH, eu acho que ele não tem a competência para fazer uma decisão. E só esclarecendo, na nossa informação, solicitamos para que seja revisto, a possibilidade de cancelar a transferência e a permuta do cargo transferido, do cargo, claro, no caso, da permuta. Era só isso. Obrigada. Bom, Cristiane, é o seguinte. Neste caso de transferência, o RH, ele vai ter um contato com a profissional, ela se manifestou contrária a essa transferência que foi publicada. Neste caso específico, o RH pode, sim, solicitar, tornar sem efeito essa transferência, porque é um acordo entre o RH e a própria funcionária, porque ela tem todo o direito, a partir do momento que publicou a transferência dela, ela tem um prazo para assumir esse cargo na unidade que ela foi transferida, ou ela pode desistir da transferência. Então, se ela optou por desistir da transferência, o RH pode, sim, solicitar o cancelamento, tornar sem efeito essa transferência, bem como a transferência da vaga. E, normalmente, o que acontece? A publicação da transferência saiu hoje, ela recebeu hoje a informação de que a transferência dela foi publicada. O processo ainda está lá na coordenadoria, aí independe, esse fato independe de qual secretaria que é, Miriam, independe de qual secretaria que é, independe de qual coordenadoria que é. Eu sou do Instituto X, não importa qual instituto. Quem vai publicar as transferências do meu instituto é a coordenadoria a quem o Instituto X é subordinado. Então, qualquer coisa que eu tiver que tratar a respeito dessa transferência, eu vou conversar com essa coordenadoria, que é a coordenadoria que é a minha superior. Então, o que eu vou fazer? Eu não estou com o processo em mãos, porque a transferência foi publicada hoje, e a gente sabe que o trâmite é um pouco demorado. Às vezes, o processo pode chegar na mesma semana, hoje é quarta-feira. O processo pode chegar até o final da semana, mas pode não chegar, pode demorar. Pode ter um problema de protocolo, um problema de malote, ele demorar. Se meu instituto for no interior, então, aí pode demorar muito mais. Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar com o documento. A gente não precisa estar com o processo para fazer isso. A gente vai fazer um ofício para a coordenadoria a quem nós somos subordinados, solicitando que seja tornado sem efeito essas duas ações. A ação que publicou o ato da transferência e o ato da transferência da vaga. Tudo bem? Agora, nós vamos mostrar como que ficou o texto no próximo slide, para vocês verem mais ou menos como que isso pode ser feito. O cabeçalho. Aqui o texto, que eu vou ler para vocês, se não estiver muito claro. Solicitamos à vossa senhoria tornar sem efeito a transferência da senhora Maria do Livramento das Dores, RG 11-101-101, enfermeira deste instituto, publicada em Diário Oficial do Estado de 12 de 8 de 2013, que tramitou em processo número 001-1000-333-2013, bem como restituição da vaga transferida em permuta, conforme DOE de 7 de 7 de 2013, para o Instituto BMW. Justificamos tal solicitação em face da desistência da referida servidora, conforme documento anexo. Na oportunidade, receba nossos protestos de estima e consideração. Aí tem a assinatura do diretor de RH. O destinatário, que será a Ilustríssima Senhora Flor de Souza, diretor técnico 2 do Centro de Recursos Humanos, da Coordenadoria de Controle de Doenças, que poderia ser qualquer outra coordenadoria. E lembrando também que, junto com este ofício, o que vocês devem fazer? Vocês vão preparar este ofício para tornar sem efeito a transferência e devolver a vaga para o Instituto BMW. E vocês precisam anexar este ofício o termo de desistência da Maria do Livramento, ou de um profissional que vocês tenham aí, que aconteça na realidade com vocês. Precisa aí, junto com este ofício, um termo de desistência, que a pessoa pode fazer de próprio punho. Ela vai se manifestar ali, vai falar que ela desistiu da transferência por motivos particulares ou por quaisquer outros que sejam, e vai anexar este documento, vai assinar, datar, e você vai anexar este documento original junto com o ofício para encaminhar para a coordenadoria. Então, por enquanto é isso. Se vocês ficaram com alguma outra dúvida, vocês podem pedir a palavra, que a gente vai esclarecer. Bom, então agora eu passo a palavra para a Kátia, que vai iniciar com a próxima atividade, que é a última do dia. Olá, para essa próxima atividade, nós vamos dar 10 minutos para vocês. Eu vou ler qual é o enunciado, e depois nós vamos deixar projetado para vocês poderem responder o exercício. Então, é o seguinte. Considerando o ofício DTD número 003 de 2013, identifique os dados que correspondem à resposta para as perguntas. O que, quem, onde, por que, como e quando. A ideia é a seguinte, que vocês, de acordo com o que eu falei no começo da nossa aula de hoje, essas informações, todas vão estar no documento. Todas elas vão estar distribuídas ao longo dos parágrafos do texto que vai ser mostrado para vocês. Vocês vão precisar identificar em cada momento onde elas estão. Então, o texto é o seguinte. Consultamos, Vossa Senhoria, quanto à possibilidade de liberar o Sr. Carlos Casagrande, RG 2424242424242, Oficial Administrativo, Lei 500 de 1974, classificado nesse Departamento Regional de Saúde. 20, DRS 20, da Coordenadoria de Regiões de Saúde, para, a partir de 1º de setembro de 2013, prestar serviços junto a este Instituto ABCD, da Coordenadoria de Controle de Doenças, ambos da Secretaria de Estado da Saúde. Tal solicitação deve-se à indicação do referido profissional para responder pelas atribuições do cargo de Diretor Técnico 1 do Serviço de Suprimentos da Divisão de Administração deste Instituto. Na oportunidade, receba nossos protestos de elevada estima e consideração, Dr. Astolfo Sostenes, Diretor Técnico de Departamento de Saúde. Então, vocês têm o documento, o texto, com todas as informações colocadas aqui, projetadas para vocês. Então, retomando, anotem quais as questões que vocês precisam responder. As questões são o que, quem, onde, por que, como e quando. Todas essas informações estão no documento. Então, dez minutos para vocês. Vocês selecionam, vocês encontram essas informações e a gente volta chamando os polos, dando a palavra para os polos, para vocês responderem e encerrar as nossas atividades. Até mais! Voltamos, então, para a correção do nosso último exercício. E como ninguém pediu a palavra, nós vamos fazer uma maldade aqui. Nós vamos chamar a Silene, lá do polo de Franca, para responder o exercício com a gente, para ela poder se despedir aqui das nossas interações. Eu coloquei o que, né? A possibilidade de liberar. Isso eu coloquei, a possibilidade de liberar. Quem? Carlos Casagrande. Onde? DRS, Departamento Regional de Saúde 20, DRS 20, da Coordenadoria de Regiões de Saúde. Por quê? Indicação do profissional. Como? Esse como eu tive dúvida, mas eu tive dúvida. Eu pus como? Prestando serviço junto a esse instituto. Quando? A partir de 1 de nove de 2013. Sua resposta está quase perfeita. Olha só, realmente, o que é a possibilidade de liberar a pessoa? Então, liberação de quem? Do senhor Carlos Casagrande. Como que vai ser essa liberação? Para que ele preste serviços. Tá? Então, o como seria prestar serviços. Onde ele vai prestar serviços? No instituto ABCD. Então, tem só esse fato, só esse dado que você colocou de forma equivocada. Então, em vez de ser a DRS 20, vai ser o instituto ABCD. O porquê está correto? O quando está correto? E as respostas estão aí na tela para vocês darem uma olhadinha e conferirem. Então, Silene, última participação muito bem sucedida. Parabéns, obrigada. Os outros polos, ou o pessoal de Franca mesmo, se alguém tiver mais alguma dúvida, peça a palavra, porque agora a gente já está encerrando as nossas atividades. E eu vou informando que no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão ter as informações que vocês estão procurando. O certificado vai por e-mail, tá? Vai ser enviado por e-mail para vocês no momento oportuno. No AVA, vocês vão encontrar os slides. A partir de amanhã, já vai ser disponibilizado. A videoconferência, os vídeos, a partir da próxima semana, eles vão começar a ser disponibilizados também no AVA. Então, resumindo, certificados por e-mail, vão ser encaminhados para vocês. E tanto os vídeos quanto os slides estarão disponíveis no AVA. Os slides a partir de amanhã e os vídeos a partir da semana que vem. Cláudia, mais algum comentário? Não. Nenhum comentário. Eu gostaria apenas de agradecer a presença de todos, dizer que foi um privilégio ter trabalhado com vocês nessas duas semanas. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que a oficina tenha sido bem proveitosa e que isso acompanhe vocês aí no caminhar de vocês, na carreira de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Passo a palavra para a Kátia. Agora nós vamos chamar o Paulo de Franca, que eles têm uma dúvida, eles pedirão a palavra. Olá, nós não temos uma dúvida não, nós também gostaríamos de agradecer a vocês, falar que esse curso foi muito pertinente, tirou muitas dúvidas. Em nome de todos os participantes, nós queremos agradecer e pedir desculpa por alguns erros, né? Que a gente fica assim, nervosa na hora de responder, é pouco tempo. Então, nós queremos agradecer bastante. E que vocês, se puderem, dê mais cursos para a gente, porque isso daí é de muita importância para o nosso aprendizado. Muito obrigada, em nome de todos os colegas. Nós que agradecemos. Ficamos muito felizes com esse retorno, com esse contato de vocês, com a participação. Os erros, é assim que a gente aprende, tá? Não erra quem não tenta. Então, eu acho que foi muito legal da parte de vocês arriscar e entrar em contato com a gente, tirar as dúvidas. Oficina é isso mesmo, oficina é participação, é troca. Então, os equívocos fazem parte do aprendizado. Então, parabéns para vocês mais uma vez e obrigada. 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 Obrigada.